As arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, está tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. A torcida do Peixe recebe o time com festa aqui no Urbano Caldeira. O alçapão da vila mais uma vez lotado para receber o Santos. O Santos vai jogar com 3 na frente e 4 no meio de campo. O que você acha, Mauro? Eu pessoalmente gosto demais do 3-4-3, que tem algumas das características boas defensivas de um esquema com 3 atrás. E você mantém um esquema mais espetado, com duas pontas mesmo e um centroavante, que impedem o apoio do lateral adversário. É um esquema equilibrado e muitas vezes muito ousado e ofensivo. Começa o jogo. Juliano. Abriu o jogo na frente. Saltou e tocou de cabeça. A bola não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Ele mandou a bola para frente. Jogou na frente para ver o que dá. Bola enfiada pelo meio da defesa. Recebeu a bola. Mandou a bomba. Metida de bola por cima. A defesa conseguiu afastar. E o time perde a bola no ataque. Chutou. Opa, que beleza. Como o time está finalizando pouco, vai ver que por isso ele tentou lá de longe fazer alguma coisa. Diego Pituca fez o lançamento para frente. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. A ideia foi ótima. A visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Passe para frente. Jogou a bola lá para frente. Lançou para o companheiro. Manquificou! Eles estão à frente do placar. Otero. Juliano. Bola enfiada entre a marcação. Eles já recuperaram a bola de novo. Léo Pereira. E ele perdeu o domínio da bola. Meteu a bola para frente. Procurou alguém ali na frente. Vem a batida. Vem a batida. Gol! Santos. Final do primeiro tempo. Parece que o time joga junto há muito. O trojamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação física. Tem tudo de fêmeas. Por enquanto, 1 a 0. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. Já começou o segundo tempo. O Santos vai para o segundo tempo com um gol de van. A batida! Abriu ali pela direita. Vem o passe. E ele tenta afastar o perigo. Preparou! Chutão para frente. Anselmo recebeu o passe. Opa! Que presente para o adversário. É agora! Chutou! É só tiro de meta. Lucas. Olha o lançamento. Parou o passe. No! 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 No sininho! E a bola chegou nele. Juliano! Jogou para o lado em que estava a mirada e pôs o homem na casa. Agora é a vez do Juliano! O técnico precisa puxar as chuteiras do time. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí como se já tivesse acabado o jogo. Chutou! Gol! Esse gol de empate vai colocar o time no jogo outra vez. Deixou o zagueiro na saudade. Um golaço! O CRB está pressionando que vai chegar uma hora que vai acabar fazendo o gol de qualquer jeito. Está em boa posição! Desarmou o adversário e saiu com ela. Hum... Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Lucas. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. A metida de bola! A posição é boa! Esse é um tiro direto, é sempre perigosa a bola parada. Frontal ao gol. O gol, na verdade, foi todo dia. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a cozinha escancarada e não tinha outro recurso a não ser fazer a falta. O CRB precisa botar a bola no meio da área, ali na confusão. O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. Analisando friamente, este empate acaba explicando bem o que foi o jogo. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Dá para dizer que o empate foi a boa notícia. A péssima notícia foi o futebol que a equipe jogou. Obrigado, Mauro, por estar conosco nesta tarde. E vamos, neste instante, encerrando a nossa transmissão. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto. E eu vou até o banheiro. E eu vou até o banheiro. Senhoras e senhores, Obrigado.